Mas o que você faz quando você não tá trabalhando? Então você pensa, ah, não tô trabalhando, eu vou fazer outra coisa aqui. O que que te diverte ali, que te entretém nesse momento? Ó, hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito de sair com a minha mina, tá ligado? Então a gente vai no cinema, a gente dá algum rolê. Então isso aí é de boa. Agora, quando eu tô em casa sozinho, o Ian Solo, mano, eu tento ver algum filme, Netflix, Amazon Prime, eu não consigo mais ver filme. Só que, tipo assim, eu não consigo mais ver filme série novo. Porque eu acho que se eu ver algo novo, eu vou perder meu tempo, mano. É doideira, velho. Então eu chego no HBO, por exemplo, eu gosto muito de Interestelar. Não sei se vocês conhecem. Saiu no filme do Nolan, saiu hoje, né? O Open Hammer. Sou fã do Nolan. Mano, eu vi Interestelar, sábado retrasado, pela sexta vez, mano. Porque eu abro lá o catálogo de filmes e séries, eu falo, mano, eu não tô afim de ficar duas horas parado sem ver uma coisa que eu não sei se eu vou gostar no final. Entendi. Então, automaticamente, eu vou pra aquilo que eu gosto. Eu gosto de ver Dragon Ball, eu gosto de ver uma série que eu já vi na Netflix, sei lá, Sex Education, qual mais a gente tem? Surger Finks. Eu gosto de ficar vendo e revendo. Hoje, pra mim, é muito mais prazeroso. Então, hoje, no tempo livre, ou eu tô com a minha namorada, ou eu tô ali assistindo um filme que é reprise em casa, tá ligado? Fora também, um futezinho ou outro que eu também gosto de jogar. Mas hoje em dia, mano, meu lazer é literalmente esse. Mas eu gosto muito, tá ligado? Hoje em dia, eu gosto muito de, tipo, conseguir ir o lugar que eu quero, na hora que eu quero. Tipo assim, eu acho que quando eu comecei na internet, eu não tinha muita grana, tá ligado? Eu peguei ali uma grana que eu ia pra formatura de 2020, né? Que acabou, não entendo. Então, eu recebi essa grana. Montei ali o meu mini estúdio no meu quarto. Então, eu não tinha muita grana. Aí, eu olhava, assim, a dar algum rolê, em 2020 ainda tava um pouco barato, né? Por exemplo, se você era um Mac, você gastava dois lanches por 15. Hoje, só um lanche, ele é 15, tá ligado? Então, na época, eu não sentia muito o efeito do meu bolso. E até eu fico feliz por conta disso. Porque, ainda bem, que eu comecei a produzir conteúdo ali. Porque tava todo mundo dentro de casa, todo mundo sem fazer nada, e eu tava lá estudando. Comecei estudando, que nem retardado, quebrando a cara em opção binária. Ah, conta aí essa história aí da opção binária. Que nem trade é, né? Então, achei que era trade, mas é opção binária. É opção binária. O que aconteceu? Lá no comecinho de 2020, eu tava no meu terceirão, né? O time da escola, pá, e acontecia. Eu chegava na sala de aula, literalmente todo mundo já sabia o que iria fazer. Então, era meu amigo falando de engenharia, era outra menina falando de advocacia, a outra falando de nutrição. E o professor chegava e falava, Ian, o que você quer fazer? O que você quer ir com a faculdade? Mano, eu dava várias respostas diferentes. Eu falava que era educação física, falava que era administração, tá ligado? Já falei física, porque eu não sabia o que eu queria, mano. E aí, tanto faz pra mim. Aí chegou, ali pro alto de março, teve a pandemia. E eu falei, mano, eu tô aqui na pandemia. Eu tenho que sair da pandemia, sendo uma pessoa melhor do que eu já sou. Eu tenho que aprender algo novo. Vai ser o quê? Cozinhar? Não sei nem fazer um arroz e feijão hoje pra falar pra vocês. Só sei fazer um ovo mexido. Então, o que eu vou aprender que é mais de boa pra mim, tá ligado? E você tem interesse também, né? Que se você quiser aprender a cozinhar, você vai conseguir aprender. É, e aprender também, tá ligado? Só que o que eu vi? Eu entrava no Instagram, eu tava lá rolando de boa. Os caras assim, ó, acabei de ganhar 100 conto hoje, rasta pra cima. Passava. Acabei de ganhar 200 conto hoje, rasta pra cima. Passava. Olha só, galera, tô aqui de boa, curtindo a minha vida, ganhei 300 reais. Eu falei, não, peraí. E aí, eu falei o quê? Mano, esse negócio faz sentido. Porque se você provar pra mim, de verdade, se você provar pra mim que se eu fizer A mais B, eu vou ter resultado, você vai falar assim, mano, você vai ter se você fizer, eu vou até o final. Que, mano, eu sou doido das ideias. Aí, mano, eu comprei um curso, paguei 2 mil no curso. Era curso de quem, hein? É, vai, comenta aí, vamos ver quem era o curso. Rapaz, eu nunca comentei o nome, hein? Vai, comenta. Mas se não quiser, também fica à vontade ali. Rapaz, eu vou falar pra vocês no off. Beleza. O cara é grande aí no mercado, enfim, mas é... Eu acho que eu já imagino quem que seja. Ele mandou botar o linkzinho de afiliado dele da plataforma? Mandou. Então, aí, ó. Ganhando, perdendo. Ele mandou. Ele tem uma BMW da do I8? Ele tinha uma Velar. Velar? Ah, então não sei quem é. V8 eu não sei quem que é, não, mas... I8 é o que abre pra cima a porta, sabe? Que é elétrico. Sei. Não. Não, não é? Então não é. Não, ele tinha uma Velar. Depois eu falo quem que é pra vocês, mas... Tipo, nunca comentei, tá ligado? Mas 2 mil no curso do bichão, comecei a ver ele tendo resultado, falei, mano, eu vou pra cima. Aí coloquei lá, acho que foi 60 conto na primeira semana. 60 virou 80. Aí, mano, tava quase indo pra 100. Comecei a perder a grana. Aí voltava. Aí, mano, nenhuma semana. 60 conto que eu coloquei e virou zero. Eu falei, pô... E o pior é que quando você compra um curso desses, o cara, se você se dá mal de começo ali, ele vai falar, não, mas a culpa é tua. Você tem que aprender direito ali, né? Você tem que fazer e incentivar as pessoas a continuarem. Você não tem mentalidade. Você não tem psicológico. Você não tem gerenciamento, cara. Como é que você vai organizar uma banca se eu colocar tudo de uma vez em uma só operação? É, era isso uns papos lá, tá ligado? Você entrava na Caldizum, que tinha uma vez por semana fazendo operação junto. Ah, perdi dinheiro semana passada. Quebrei... Você não teve gerenciamento. Aí, beleza. Aí eu decidi dar uma chance. Até porque, mano, 2 mil é... Pra quem não tinha nada ali, era grana, tá ligado? Pô, é um ticket alto de curso. Pô, é um ticket alto. E é um ticket muito alto ainda, porque o cara vai ganhar metade do que você perder na plataforma, né? Metade do que eu perder, tá ligado? Então, é... O cara vai ganhar muito mais só que o lá. Aí eu falei, mano, beleza. Aí eu comecei a estudar o curso. Tava até entrando no clubinho do 5M Club, tava acordando cedo pra poder estudar. Mano, estudando, 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 estudando. Começou o quê? Comecei a colocar mais dinheiro. E aí, entre idas e vindas, eu comecei a investir alguma grana. Comecei a investir, não. Operar alguma grana. Aí, tipo assim, um dia eu ganhava 15, outro dia eu perdia 20. Aí, no outro dia eu ganhava 30, no outro dia eu perdi 50. Aí, mano, eu gosto muito de treinar, tá ligado? Eu vou pra academia todo o santo dia. Eu chegava puto na academia, porque eu tava perdendo dinheiro. Aí os caras falam assim, mano, se você tá bravo com alguma coisa, os caras zoam, né? Quando você tem, sei lá, ex-namorada, né? O pré-treino secreto, que os caras zoam no TikTok. Os caras, nossa, milhão. Mano, eu tava puto, que eu tava perdendo dinheiro. Não conseguia nem me concentrar nos pesos, mano. Eu falava, mano... Tinha que pegar antes de puxar os pesos, tem que olhar lá as perdas do dinheiro. Tem que olhar lá se perdeu, mano. Aí eu falando, mano, não é possível. Aí eu continuei tentando. Aí que deu uma merda, porque eu tava me irritando na academia. Eu comecei a me irritar também com seus amigos. Então, tipo assim, a gente no meio da aula, né? Tava lá no Google Meet. Uma tela jogando CS, a outra tela lá esperando a operação bater no alvo. Meu amigo falava uma coisa, mano. Já era grossão, tá ligado? Porque já acabava o clima. Aí eu falei, mano, esse bagulho tá me destruindo, tá ligado? No final das contas, ainda bem que eu não perdi muito dinheiro. Eu fiquei, tipo, perdi 60, 80 contas, praticamente 0x0. Então, não foi uma perda, meu Deus, estrondosa. A maior perda foi o preço do curso ali. Foi o preço do curso. E o tempo que eu passei nesse negócio. Só que eu sou muito grato. O tempo é a curva de aprendizagem também. Eu nem vejo como uma perda ali, né? Total. Por quê? Porque se eu não tivesse entrado em opções binárias, eu não teria conhecido o mercado financeiro. Porque eu só fui conhecer ações, fundos milhares. Quando eu perdi grana com aquela parada, eu falei, mano, deixa eu ver se tem um jeito. Eu literalmente pensei assim, como ganhar dinheiro sem fazer nada? Vídeo do Primo Rico, vídeo do Atalha Cury, todo mundo. Só pra encerrar essa parte de opções binárias, pra quem não entende, é uma plataforma que você não tá comprando nenhum ativo, você não tá operando futuro sobre nada que realmente é real ali. Óbvio que o gráfico tenta replicar um mercado de verdade, porém você tá apostando só. Se vai subir ou você vai descer. E quando sobe, quando você acerta no caso, né? Mesmo que seja subir ou descer, você ganha 85%, quando você perde, você perde tudo. Tudo. Então a tendência a longo prazo é que você vai perder mais do que ganhar, porque mesmo se você acertar 5 e errar 5, você vai tendo prejuízo, porque você ganha 85% quando ganha, quando perde, perde tudo. Exato. Então, você usar a plataforma de opções binárias, você apostar no gráfico, e ainda por cima tem vários escândalos ali de manipulação. Então, o negócio vai lá e manipula o gráfico pra você perder, mesmo que seja a realidade de outra coisa. Exato. O bom é que perdeu força, né? É. Ai, que opção. A gente tem que falar mais. É, mas eu acho que perdeu força, mas é aquilo. Muitas pessoas ainda usam aí, continuam faturando muito, e infelizmente é assim ainda, né? Porque a pessoa que vai lá e quando compra uma ação que paga em dividendo, sei lá, vai receber 10% ali em dividendo, sendo um yield alto já, aí ele vai pensar, pô, vai demorar 10 anos ali pra eu receber o que eu ganhei na ação? Vou na opção binária aqui, que se eu acertar uma vez é 85% a mais aí do que eu coloquei. Então... É, o cara vai com essa mentalidade. O cara vai na mentalidade de ganho fácil ali e acaba se dando mal, né? Mas ainda que demorou pouco tempo pra você entender, né? Que realmente era ruim. Mano,